Uma coisa que acontece muito, é mais comum do que você imagina, são produtores consagrados de um jogo, saindo da sua empresa, fundando a sua própria e criando seu próprio projeto. A gente tem vários aí que fazem isso. A gente teve o caso aí do próprio Castlevania, onde um dos criadores criou ali o Ritual of the Night, por exemplo. Nós temos o caso do Kojima, que saiu da Konami e montou a sua própria empresa, criando seus próprios jogos. E no meio desses aí produtores, que a galera confia, acaba confiando muito mais do que num projeto às cegas, acabam surgindo pérolas e umas coisas bem ruins, cara. E a gente tem o próprio caso aí do que aconteceu com o Mighty No. 9, né? Que seria ali o assessor espiritual de Mega Man? Coisíssima nenhuma. O jogo era bem ruinzinho. E recentemente, né? Tivemos um jogo aí que foi criado pela incrível dupla, que era o Yuji Naka e o Naoto Oshima, que basicamente são os criadores de Sonic the Hedgehog. Um que foi programador, produtor do jogo, e o outro que foi criador do design de uma das criaturas mais icônicas dos jogos, Sonic e Dr. Eggman. Então é uma dupla boazinha pra fazer um trabalhinho ali de casa bom, né? Era pra ser, mas aí saiu Balan Wonderworld. E é esse jogo que nós vamos comentar aqui hoje, falar como ele é o maior flop desse ano até agora, até pela qualidade dele baixa, e também como eu acho que o marketing horrível que a Square Enix fez aqui. Vamos falar desse jogo. Lembrando, né? Se você quiser deixar aquele like, se inscrever no canal, puxar o botão aqui do nosso lado e vem comigo. Bem, o Balan Wonderworld saiu esse ano aí em março, e calma, se você não ouviu falar de um jogo sendo criado por um dos criadores de Sonic, É, quase ninguém ouviu mesmo. Talvez os mais fãs assíduos, tanto de Sonic, quanto do Nights into Dreams, que é um jogo do Sega Saturn excelente, que talvez seja o verdadeiro sucesso espiritual desse jogo, né? Talvez a galera bem mais assídua realmente tenha ouvido falar desse projeto. Fora isso, o jogo saiu em The Shadows, tipo, ninguém lembrou, ninguém ligou, ninguém falou. Se teve pouquíssimos canais abordando esses jogos, porque eles realmente ficaram esquecidos, cara. E, tipo, a gente teve Mighty No. 9, que ele fez um certo alvoroço na época, como um sensor espiritual de Mega Man. Mas agora que o jogo sendo criado por um dos criadores de Sonic, e ninguém ligar, é esquisito demais. Então eu acredito que, primeiro, essa parte inicial do jogo tenha sido culpa da Square com o Market. Você consegue ver que esse jogo foi feito empurrado com a barriga de qualquer jeito, só pra lançar. Talvez a Square pensou assim, ah, vamos lançar isso aqui, porque vai ter o nome ali dos caras, talvez venda. Dá um orçamento ínfimo e lança, que parece que foi isso. Enfim, mas vamos falar sobre o jogo em si, né? O que é Ballon Wonderworld? Basicamente, Ballon Wonderworld é um jogo de plataforma em 3D. Eu acho que isso aí resume totalmente bem o jogo. E aqui nós temos os personagens que lembram bastante o estilo da história do Dreams, né? Que você entra ali nos sonhos, e você tem os sonhos que tem que corrigir. E aqui, mais ou menos, tem essa pegada aí. Você tem o teatro onde é apresentado o Ballon, que é a criatura mágica ali, que dá o nome ao jogo. É uma história bem confusa, você realmente não sabe direito o porquê que você tá ali, o que tá acontecendo. Mas as coisas acontecem, e as pessoas que vão perdendo ali o balanço do seu coração, né? Vão perdendo ali as coisas do seu coração, que lembra muito Kingdom Hearts. Tudo bem que o jogo é 10 Quads, então tá bom. Acaba sendo mandado ali naquele mundo, que é criado por fantasias e memórias das pessoas, pra poder as pessoas se balancearem, né? Então, você tem mais ou menos essa coisa de mundo, de sonhos, bem lembrando aí o antigo jogo United Dreams. Só que é quando você joga o jogo que você vê que realmente ele é ruim. Embora a apresentação dele tenha sido muito bonita, o design dos personagens realmente são legais, o gráfico do jogo em si é ruim. Tudo bem o jogo ter um gráfico defasado de uma empresa com pouco orçamento, mas a gente tá falando de um jogo das criadoras de Sonics e da Square Enix, então acho que a gente pode criticar um pouco mais o padrão gráfico aqui. O jogo, ele roda mal, o Switch sofre pra rodar isso aqui, mas os outros consoles também não ficam muito atrás não. São quedas de FPS por coisas tosquíssimas, é muito probleminha técnico o jogo. E o jogo, ele tem um diferencial ruim, entre aspas, que são o caso das roupas, né? Dos costumes que você tem. Tem umas denzenas aí de roupinhas que o personagem equipa, e essas roupinhas dão habilidades diferentes pro personagem. O que você vai olhar e vai falar, maneiro, Alex. Legal. Mas e aí? Esse daí é um problema? Sim. Porque, por algum raio de motivo, os caras tiveram a ideia de que criar um jogo onde tudo é um único botão. Então, se você aperta X, você vai pular. Se você aperta bola, você vai pular. Se você aperta triângulo, você vai pular. Se você aperta quadrado, você vai pular. E as roupas, elas te dão habilidades diferentes. Ou seja, uma roupa vai te dar a habilidade de dar um soco, por exemplo. O X vai dar um soco, o quadrado vai dar um soco, o triângulo vai dar um soco, a bola vai dar um soco. Aí você me pergunta, e como eu pulo? Você não pula, velho. Se você mudar, você pode mudar. Você pode equipar até três roupinhas. São várias que você pode selecionar. E você não pula, dependendo da roupa. O jogo de plataforma tira a sua habilidade de pular. E pra isso, você tem que alternar entre uma roupa que pula. Apertando ali, alternando. E aí ele faz uma animação demorada pra trocar de roupa, o que torna tudo um saco. Não sei qual foi a ideia. Por que não manter a habilidade de um personagem poder socar ou atirar laser, por exemplo. Como tem umas armaduras. E pular também, velho. Qual é o problema? Coloca tudo num jogo de um botão só, como a galera chamou. E isso era tosquíssimo. A galera reclamou demais disso. Quem jogou, né? Porque, em geral, o jogo é fraco. A câmera não é boa. A precisão de pulo, a movimentação do personagem não é boa. É um jogo pior que muito jogo com duas, três pessoas desenvolvendo. E a gente tá falando do jogo da Square. A Hat in Time dá um banho nisso aqui. É excelente. E Okalai, que não é um jogo tão bom, é muito melhor que esse jogo aqui. Então, esse já é motivo por si só. E por que o jogo flopou? Bem, o jogo teve uma demo antes do lançamento. E essa demo foi motivo da galera cair em cima. A demo era ruim. A galera reclamou muito do pace, do movimento dos personagens. Que era um negócio muito lento. O jogo tinha problemas de câmera horríveis. E eles melhoraram um pouco disso em patches de dia 1 e tal. Só que não foi o suficiente. No lançamento, você foi ver na Steam, onde a gente tem esses dados bem precisos. Agora tem nove pessoas jogando um jogo que lançou nem há um mês. A gente tá falando de um jogo da Square Enix, criado por nomes famosos da indústria. Teve pico de nem cem pessoas. Não chegou ao pico de cem pessoas o jogo. Então, o jogo vendeu muito mal. O jogo não vendeu nada. Nada. E aí, né? A Square já começou a, tipo, abandonar meio que o jogo ao que dá indícios. Porque ela decidiu, tipo, sem falar o porquê. Só avisou que vai remover o Balloon Underworld. A demo do Balloon Underworld das lojas. Talvez porque a demo é tão ruim que a galera vai pegar e não vai querer comprar o jogo. Talvez ela queira vender o jogo às cegas, talvez. Às cegas, cegas, entendeu? E pra ver se fatura um pouco mais de dinheiro. O que eu acho que não vai rolar. E o pior de tudo ainda é que esse jogo, né? Ele é feito por uma Square. Ele é feito por uma equipe que já tem uma boa experiência em criação de jogos. Só que ele consegue ser muito pior que um jogo indie. Que tem muito menos orçamento, menos equipe. Como uma hatching time. A hatching time dá de mil a zero nisso aqui, velho. E pra que você vai jogar isso aqui se você tem a hatching time, sabe? Então, esse jogo é extremamente problemático. E eu acho que a Square imaginava que iria vender em cima dos nomes, né? E não deu, cara. Tipo, o marketing foi horrível desse jogo. Ninguém quase ouviu falar. Não sei, realmente os fãs que acompanham esses criadores. E o jogo é mal executado. E teve, tipo, uma receita pra dar uma flopada boa. E é o segundo que a Square manda, né, velho? O Vingadores também não chegou nesse nível, mas foi flop. Mas esse aqui foi nível de Velozes e Furiosos no ano passado, cara. Não chegou nem 94 pessoas no pico aí. Pra você ver como que é o negócio. E outra coisa também que eu preciso mencionar é o preço. Ele tá a 60 dólares. Tá um preço de jogo cheio e não tem qualidade nenhuma. E nem trabalho nenhum envolvido pra ser feito de um jogo AAA. Ele era pra ser vendido, talvez, a 40 dólares no preço de um jogo mais barato. Ou até 20. Tipo, nos consoles você encontra aqui no Brasil por 250 pilas. Então o preço dele ainda está absurdo, o que deve ter atrapalhado muito nas vendas, velho. Enfim, meus queridos. Isso aí é o que aconteceu com o jogo. O jogo totalmente mal executado, com uma demo horrorosa. O gameplay muito fraco, problemático, enjoativo. Leves que são mais ou menos Ctrl-C, Ctrl-V de trechos. Então esse todo amontoado fez a galera reclamar bastante do jogo. Ele recebeu notas bem baixas aí das críticas. E não obstante, o jogo não vendeu nada. Teve no máximo 100 pessoas jogando. E agora tem 9, 10. Ninguém mais lembra do jogo. E as coisas já estão abandonando o barco pra ele. É. É triste fim, né? E esse aqui é o vídeo, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo, um grande abraço por aqui. Um beijo no Papo é nóis. E fui.